A florada do IP rosa encerra o período de floração dessas árvores que dão um espetáculo de beleza. Reparou como as plantas estavam mais floridas este ano? A gente explica o porquê. Primeiro foi o roxo cheio de propriedades medicinais, depois o branco com sua florada de dois dias, o amarelo que chama atenção em qualquer ponto da paisagem e por fim o IP rosa que encerra a temporada da floração dos IPs. Na avenida Dona Floriana eles dão um show de beleza. A floração dele também coincide com o início da temporada de chuva. Pode notar que as caducifólias que perdem as folhas e soltam as flores são sempre nessa época, final de inverno, começo de primavera. Dentro de todas as espécies de IP, o rosa é o único que não é nativo da flora brasileira. Esse IP rosa lá da avenida, ele é um híbrido, ele é um cruzamento de espécies, então nós não temos como caracterizá-lo, né? Neste ano a florada dos IP chamaram atenção pela beleza. A árvore é caducifólia e por isso todas ou parte das folhas caem para a floração. E quanto mais seco, mais floridas as plantas. Ela é uma espécie caducifólia. Ela cai as folhas dela justamente para liberar a água. Então ela precisa de estar seca para vir uma maior floração. É uma defesa dela. Por isso quem tem IP plantado no quintal ou na calçada de casa, deve evitar aguar a planta depois que ela completa três anos. Quanto mais seco, maior a floração. Então a gente até instrui o pessoal que não regue os IPs, quem quer ele bem florido. Porque o pessoal às vezes vê uma seca como essa que a gente está passando. Nossa, eu preciso regar meu IP. Não precisa regar. Quanto mais frio e seco for o inverno, maior a floração dele. O que mais frio e seco for o inverno, maior a floração dele. Legenda Adriana Zanotto